Vamos agora para a Casa do Trabalhador, vamos saber das vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira. A Daiane Oliveira, ela tem pra gente agora informações sobre emprego. Daiane, bom dia pra você e quais são as oportunidades pra hoje? Olá Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias nesta terça-feira. Vamos então falar das vagas da Casa do Trabalhador. Hoje a Casa do Trabalhador tem uma vaga para analista químico, uma vaga para auxiliar de operação e uma para chefe de cozinha. Uma vaga para encarregado de manutenção, outra vaga para PCD, para motorista de caminhão. Continua com 17 vagas para motorista de ônibus rodoviário, uma vaga para operador de máquinas agrícolas. Esta vaga também é para PCD, é uma vaga para trabalhador rural, uma para pessoas com PCD e outra para pessoas que não são portadores de deficiência. E também mais uma vaga para PCD para tratorista florestal e outra para zelador. Lembrando que a Casa do Trabalhador está localizada ali na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Quem estiver interessado em uma das vagas deve comparecer portando os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, levar o número do PIS e também a carteira de trabalho. Basta chegar lá, manifestar o interesse em uma das vagas. Se a pessoa estiver habilitada, pode ser encaminhada para fazer uma entrevista e, quem sabe, assumir futuramente ou até breve uma dessas vagas que estão disponíveis. Lembrando que a Casa do Trabalhador atende a população de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde.